O capoeira vai se utilizar Eu sou, sou, sou jogador Quem vem a caber Sou, sou jogador O capoeira quer até morrer Eu sou, sou, sou jogador Quem vem a caber Sou, sou jogador O capoeira quer até morrer 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 Música Nós somos da Lapa, papai! Mão Jesus da Lapa! Música Música Agora minha vez pegar o... Os pilhotes Música Uma tonalidade boa para essa Música É... Sex up Sex up! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL